O goleirão Getúlio Ramos do Gera fez história no futebol. Durante sua carreira de quase 20 anos, ele conquistou o Champions League, Libertadores, vários campeonatos nacionais pelo mundo e até a Copa América pela seleção brasileira. Mas de todos os títulos, dois faltaram para o gigante goleiro. Ele nunca venceu a bola de ouro no geral competindo com jogadores de linha e jamais venceu uma Copa do Mundo, o que de certa forma ficou marcado em sua carreira. No entanto, o goleiro já aposentado venceu o filho mais velho, Gerinha Júnior, a chance de buscar o que não conseguiu. Mas será que Gerinha realmente será um grande goleiro, igual ou até melhor que seu lendário pai? Se preparem que começa agora a quinta geração dos goleiros do canal Geração Gamer. Bora acompanhar do início ao fim mais uma trajetória repleta de desafios e muita emoção. Emoção de verdade! E é isso, molecada, Geração Gamer na parada. Sejam muito bem-vindos ao início de mais uma série que promete ser épica. A quinta geração dos goleiros do Geração Gamer está no ar com o goleiraço Gerinha Júnior. Estamos criando ele em velocidade aumentada, mas para quem quiser conferir o passo a passo, eu vou fazer um short, aquele vídeo curto do YouTube. Vai lá e confere depois se você quiser copiar todas as feições e habilidades do nosso monstrão aí. E já estamos agora no menu de escolha de posição. É claro que ele será um goleiro ofensivo. Como o pai dele foi, um cara que pode ser até cobrador de faltas e aparecer mais à frente naquele último lance, quando seu time está perdendo. E olha só, ele começa com 71 de overall. O brasileiro Gerinha Júnior, 17 anos, muito futebol pela frente, ponto positivo. A impulsão é 78, contato físico, força do chute também são bons, além do talento de goleiro. 79, vamos ver quem é, quem é esse time Gerinha Júnior. Começa em Santa Catarina, no Criciúma. Já está dando entrevista aí e promete para a torcida do Criciúma que não vai faltar força de vontade. Com seu 1,93m, ele tem expectativa de evolução, mano, a mil. A gente chega lá em 77, 78, com 20 anos. Mas é claro que vamos buscar alcançar ainda mais esse overall, porque a gente vai se esforçar demais nisso aqui, ó. O treinamento do Gerinha Júnior. Já focamos 100%, é óbvio, na habilidade de goleiro. E para quem não está ligado, a defesa não importa. Isso só serve para jogadores de linha. Então vamos aproveitar e colocar também para ele ter uma qualidade de passe na saída de bola e ele não ser durão. Tem um drible também, por que não? O chute a gente deixa em 1 por enquanto, vamos deixar em 2. Velocidade, ele tem que ser ágil. Vamos tirar aí 2 em passe, coloca 2 ali a mais. Na força não precisa ter muita coisa. Resistência muito menos, já que ele não vai correr durante os jogos, né? Eu só quero que vocês comentem aí qual será a primeira habilidade especial do Gerinha. Qual será a primeira que a gente vai escolher aí. Nós estamos no primeiro dia da janela. Temos a estreia na Copa do Brasil. Primeira fase contra a Chape. Expectativa para ver se o Gerinha vai para o jogo ou fica no banco. Como estamos iniciando nossa carreira agora, apesar de ser filho de uma lenda do futebol, a gente tem moral, mano. Mas vamos começar a partir de baixo com uma chuteira, uma luva, aliás, bem modesta. Essa branquinha aqui vai ser a escolhida. Assim como a chuteira que a gente escolheu da Loto. Ainda não temos patrocinadoras para esse quesito. E será muito épico quando a gente fechar com uma Adidas da vida, uma Nike da vida. São mais de 100 chuteiras para escolher. Deu ruim, molecada? Estamos no banco de reserva para essa estreia. Então não adianta nem ir para o jogo, já que goleiro nunca é substituído. E logo de cara o time perdeu por 2x0. Não sei se eu fico triste ou se eu comemoro, né? Que o goleiro titular levou 2. Mas deu ruim, cara. Fora até da escalação e para o segundo jogo, sequer no banco. E o Criciúma até fez 2 gols, mas tomou 2 também. A gente já está eliminado na Copa do Brasil e vai começar a Série B. Deu para perceber que não vai ser fácil esse início de carreira. Mas aí o Santo ajudou, hein, mano? Gerinha Júnior, riscalado para começar a Série B. Titular absoluto, pelo menos nesse jogo, contra a Raposa. E dá uma ligada nos nossos adversários aí do gol, né? Os outros goleiros reservas, o Criciúma. Temos o Alisson, o mesmo overall. Temos ali o Gustavo, 74. E ele tem 27 anos de idade. O Wagner Júnior provavelmente nunca vai ter chance. 65. Mas temos aí o segundo goleiro, o Paulo Giannesi. Giannesini, cara. 76. 75, aliás, com 28 anos de idade. Fala, molecada. Geração Gamer está ao vivo com o Gerinha Júnior. Já no estádio do Criciúma para darmos início à Série B. E eu já peço a você que já está hypado com esse início de série, mano. Para explodir, morrar, detonar esse botão do like. Se bater 2 mil likes, eu vou saber se vocês querem ou não a sequência. Um episódio atrás do outro, assim como o do Perebinha, o nosso atacante mito, no outro rumo à Estrelato. E se você é novo ou talvez ainda não seja inscrito, mesmo assistindo alguns vídeos, detona aí na inscrição também, ativa o sininho. Estamos rumo a 300 mil inscritos ainda antes do Carnaval de 2022. Gerinha Júnior racena para a torcida. Eu sei que o coração dele está pulsando forte. Barriga está um frio danado, cara. Todo mundo sente isso quando faz a estreia, seja com seu time da pelada ou seja em qualquer outra estreia. Mas isso é importante, é o início de uma grande carreira. E ele está com a número 18. E o Cruzeiro já vem com o João Paulo. Bateu no canto. Guardou, hein? Primeiro chute é gol, é gol do Cruzeiro. O João Paulo atravessou até o adversário aí, o nosso jogador. Acharam espaço aí para o giro. Marcelo Moreno puxou a marcação. Batida no canto, a gente tentou pular até que a gente foi na bola. Mas é início de carreira, o overall é baixo, o reflexo é muito lento. Mais Cruzeiro. Aí bola no Marcelo Moreno. Agora ele vai. Gerinha Júnior faz a defesa. Dá vacilo não, mano. Primeiro gol, isso acontece. Levanta a cabeça. Tu tem talento, tem futebol para brilhar ainda mais. Aí no escanteio, o João Paulo levanta. Subiu livre. Gerinha só, acompanha. É tiro de meta para o Criciúma. Cruzeiro desce. Bola para o Marcelo Moreno. Voltão deste... Cara, a gente vai sofrer, mano. A gente vai sofrer com essa nossa defesa. Isso aí já está claro. Duas bolas aéreas que o Cruzeiro já meteu. As duas, os jogadores deles, subiram livre, mano. Simplesmente sozinho. Segundo tempo, não teve nada. O Cruzeiro só segurou o placar. O Criciúma não fez nada, nem um ataque. E um a zero aí, só aquele chute mesmo. É, cara. Uma estreia assustadora. Jogando em casa, a gente não conseguiu ir para cima do Cruzeiro. Time perde a primeira. Bora ver se o Gerinha vai aí para a segunda partida. Estádio Rei Pelé. Mando de campo do CRB. Segunda partida da Série B. Gerinha está em campo. Nossa, o Camisa 18 não deu tempo de pedir numeração. A gente está chegando agora. Não temos a moral possível. Mas estamos aí com o zagueiro, que é o Camisa 1. Hoje ele está no banco de reservas. Na próxima eu peço essa numeração para não ficar tão feio. E caramba, o Gerapula ali. Fica a pé da vida do espaço que deram. Cabeçada novamente, né? O Gerapula também na malandragem, só para sair na foto. Gerinha Júnior é malandro. Frencioma está indo um pouco mais para o ataque. A primeira chance do nosso time nessa bola tocada de fora da área. O chute poderia ser bom, mas foi travado antes. Esse canteio CRB, Diego Torres levantou. Bola no travessão que ficou dentro. Eu estou falando, desde o primeiro jogo com o Cruzeiro. Nossa defesa não ganha uma bola aérea. Uma sequer, mano. E o Gerinha está mostrando talento. Apesar de não pegar essa bola, seria praticamente impossível. Ele está indo. A gente está tendo reflexo. A gente está tendo agilidade para pular na bola. Só o overall que não está nos permitindo fazer uma defesa dessa. Juizão para ali já à noite no Rei Pelé. Uma falta perigosíssima para o CRB. Bora ver se o Gerinha tem reflexo nessa batida. Vamos ficar no esquema. Dá um passo aqui e fica um pouco mais para o meio. Não sei se ele vai bater por cima. Mandou. O que é isso? O que é isso, mano? Sei não, hein, mano. Mas olha o que aconteceu. Bola bateu no travessão, malandro. Ih, bateu nele. Voou lá para cima. Vida dura nesse início de carreira. Guilherme Romão. Aí com o Longuine. Rafael Longuine olha para a área. Vai esperando. O tempo vai passando. O Criciúma não reage. Bola na entrada da área. O Gerinha só acompanha. Está aí o Erecles. Vai passando, carregando. Soltou ela no Diego Torres. Batida, mascada a Gerinha. Gerinha fica com ela. Vai terminar a partida. Fim de papo. Mais um a zero para o adversário. E a gente perde a segunda na Série B. Partida de agora é contra o Bahia. Gerinha segue sendo escalado como titular. E o Bahia está com o terceiro uniforme lindo demais. A gente joga com o segundo. O Gerinha só tem um uniforme, cara. Normalmente todos os outros times têm mais combinações para os goleiros. Mas a gente deu azar aqui no Criciúma. E boa time! Boa time! Para começar a desencantar na Série B, Thiago Marques. Marca. Um a zero para cima do Bahia. Aos 26 minutos. O time jogando em casa a segunda partida como mandante. A gente não pode começar a dar sopa para o azar. Porque quando acordar, mano, a gente vai estar brigando pela Série C. Boa! Começa aí. Agora o Gerinha pega tudo lá que a gente soma os três primeiros pontos. Tá lá, mano! Tá lá, mano! Os dez minutos do segundo tempo. O Thiago Marques marca novamente. É o segundo do Criciúma. E para quem não está ligado, o rumo de goleiro. Você fica lá no gol e tal. Mas você sempre consegue induzir os jogadores. Ou seja, você aperta o botão de passe e vai induzir ele a dar um passe. Aperta o botão de lançamento, a mesma coisa. E assim, principalmente, com o botão de chute. Você só não controla o time. Mas sempre dá a ideia para o jogador fazer tal ação nos comandos de passe, lançamento, chute e tudo mais. Lucas Mogni sai com liberdade. Olhou para a área, vem cruzamento. Gerinha atira da cabeça ali do Rodalega. E o Bahia chegou. Bola de frente. Gerinha voa na bola. Vai para fora. Passa a direita. Jogador do Bahia chegou de frente, moleque. E aí tem escanteio para o time do Bahia. O tricolor baiano vem na bola aérea. Que eu tenho medo da nada com esse nosso time. Não ganhamos uma, cara. E o Gerinha está se esforçando. A gente está tendo o reflexo de pular. Porém, mano, devido à habilidade, a gente demora um certo tempo. Isso pode custar caro enquanto a gente não evolui. Já deu tempo de acréscimo. Juizão quer emoção. Deu mais um escanteio. Vem bola. O Gerinha ameaçou sair, mas não deu não, velho. A bola foi muito longa. A gente recupera aí na sequência. Vamos dar balão que vai terminar. Primeira vitória do Criciúma. E primeiro jogo aí que o Gerinha passa 100%. Com três partidas e primeira vitória, o time sai da zona do rebaixamento para a Série C e sobe já para a décima segunda posição. Estádio lindo. Visão aérea aí de drone. É mais uma partida. Grêmio Novo Horizontino versus Criciúma. Série B e o Gerinha segue sendo titular. A gente só não teve chance realmente na Copa do Brasil. O treinador está dando muita moral para o Mini Monstro. E vamos aproveitar essas grandes chances. E bola subiu. Michel Douglas tentou. Defesa do Criciúma. Afasta na sequência. Volta ainda com o Grêmio Novo Horizontino. Tentativa aí pelo meio. Wellington distribui. Já retoma. Devolve. Pode vir cruzamento. Fervendo para a nossa área. O zagueirão agora funcionou, hein. Só que aí tem escanteio. Bola na marca do pênalti. Defesa afasta de novo. Outra bola. Lazzarone. Primeiro o Paulgerinha. Júnior. Vai, meu garoto. Aos poucos, cada vez mais confiante para voar na bola e fazer a defesa. Outra descida. Torrão. O Grêmio está jogando e jogando muito, cara. Não deixa o Criciúma sequer pensar. Mando de campo é dos caras e eles estão fazendo valer. Diarinha pega essa. Já manda para o Thiago Marques. Danielzinho. Encarou a primeira. Levanta. Ô, zagueiro. Tu quase me complica, hein. Quase, quase mete essa bola e um gol contra. Escanteio. Lazzarone bate curta para o Mendes. Ele olha para a área. Vem outra. Bola fechada. Camisa 4 não olha nem para o lado, velho. Já chuta onde o nariz está apontando. Douglas Baggio tem nome de craque, mas... Ah, futebol não é tanto. Volta com o Lazzarone. Cruzamento. Voltou. Bateu. Eu falei. Eu fui zoar ele. Eu fui zoar o Baggio. Eu fui zoar o Baggio. Ele bota a bola lá dentro. Douglas Baggio. 1 a 0. Para quem não está ligado, o Baggio era um craque italiano. Mas que perdeu o pênalti da final da Copa de 94 contra o Brasil. Isolou. Mandou longe. Esse aí não, velho. Esse aí acertou o alvo. E foi quase na marca do pênalti também, né. Olha só. Saca só o que aconteceu nesse lance. Jogada do Grêmio Novo Horizontino. Cruzamento ali. Veio de frente. O Gerim ia pegar. Mas o zagueirão preferiu meter o pé ali e salvou talvez. Caso a gente não pegasse, né mano. Opa, senhoras e senhores. Clima ferveu aqui no jogo. Jogadores partiram para a porrada. A Juizão teve que entrar no meio para separar o início da briga. E olha, socaço, hein. O jogador do Criciúma. Do Novo Horizontino. Acertou o nosso jogador. Temos uma falta ali. O jogo está acabando. Gerim a Júnior só vai para o ataque quando não tem mais tempo de contra-ataque. Mas vamos ver essa jogada aqui de perto. Uma bicicleta, mas aquela vem capenga. Com o pneu furado, corrente arrebentada, tudo arriado. Última descida aí do jogo, hein. Vem o Grêmio. Heverson olhou para a área. Vai puxar o cruzamento. Ou traz a bola. Trouxe ela para o meio. Anderson Rosa distribui no Bajo. Vai tentar a pedalada. Ela não funciona. Volta com Bruna Guiar. Já deu, né, Juiz? Acaba esse jogo. Os caras só estão tocando bola ali. Não tem mais ataque, mano. Só deu um minuto e já cresce. Mas a gente já está com cinco. E ele vai deixar esse cruzamento nas mãos do Gerim. Sai jogando ali de boa. Vamos ver. Não tem como fazer mais nada. O Criciúma perde a terceira na Série B. Eu só falo para vocês uma parada, mano. O time começou horrível. Horripilante. Mas espera o Gerim entrosar que a gente vai buscar sim, mano. Não tomar gol e torcer para o ataque funcionar. E o Criciúma, quem sabe, ainda sonhar com uma Série A. Só está no início da Série B. E, mano, nota nossa aí. Os caras não estão dando moral, né. Estão pegando no pé do Gerim. A expectativa é para ele ser um grande goleiro como o pai. A pressão é muito maior. Ele tem pontuação média de apenas cinco pontos. É isso, né, mano. Não teve uma super defesa. Teve uma boa lá no primeiro jogo e tal. Mas as bolas também não chegaram tão ao nosso nível de poder defender. No próximo episódio vai ter muito mais emoção. Pode ter certeza. Arrebenta no like. Tamo junto. E até lá.